Portanto, vamos então agora mostrar aqui este vídeo, diretamente aqui da Santa do Porto Menês, do Muriador da Santa, e também aqui temos a Nossa Senhora dos Meus Caminhos, e mostrar também um pouco da iluminação das luzes da Nossa Senhora dos Meus Caminhos para remuner-nos a ver todos, que lhes dê muita saúde, e especialmente a quem anda nas estradas como eu, muitos colegas. E aqui estamos então à descida para o nosso Porto Menês, conforme a gente vai descendo vai mostrando a iluminação, infelizmente aqui nesta área só tem a iluminação, não digo natural, mas a costuma ter mais abaixo, vai. Se é que vocês querem cantar, mas não dizem, vai lá! Vamos para a roda, a abanar em seu tutu Vamos para a roda, vamos eu e tu, vamos eu e tu, vamos para a roda, a abanar em seu tutu A abanar em seu tutu Vamos para a roda, vamos eu e tu, vamos eu e tu, vamos eu e tu, vamos para a roda, a abanar em seu tutu Vamos para a roda, vamos eu e tu, vamos eu e tu, vamos para a roda, a abanar em seu tutu E a minha linda Maria, o seu tutu de cantar, foi toda a gente da roda, o seu tutu ao ar E a minha linda Maria, o seu tutu de cantar, foi toda a gente da roda, o seu tutu ao ar Vamos para a roda, vamos eu e tu, vamos eu e tu, vamos para a roda, a abanar em seu tutu Vamos para a roda, vamos eu e tu, vamos eu e tu, vamos para a roda, a abanar em seu tutu Vamos para a roda, vamos para a roda, vamos para a roda, a abanar em seu tutu Vamos para a roda, vamos para a roda, vamos para a roda, a abanar em seu tutu É verdade, Porto Muniz, bem à noite, Porto Muniz à noite, bem ágeis a todos, um grande abraço Se esteja aqui da Ilha da Madeira, bem ágeis, seja feliz, faça alguém feliz, é a si mesmo Temos que aproveitar a vida da melhor mãe Estamos a chegar aqui então ao, quase o centro da Ilha da cidade, do Porto Muniz Ainda não é a cidade, mas vai ser se vocês quiserem É a música dedicada à sogra Porque a maioria delas não interessam a ninguém A maioria delas não interessam a ninguém, é verdade E já dizia um homem, quando a minha sogra morreu, fui enterrada a 7 metros de fundura Que lá no fundo era boa pessoa Aqui está então a iluminação da Ilha do Porto Muniz à noite Aqui temos então a Câmara Municipal Câmara Municipal Aqui está claro, é verdade A grande abraço para toda a gente, é verdade E aqui está claro, é verdade A grande abraço para toda a gente, é para esse Só é muito feliz é que não tem sogra. Só não dizem mal é do sogra, já bom, ainda a pagam para ter um sogra. Enquanto é claro aquilo assim mais devagarinho para vocês verem esta rotunda tal noite. Quero mandar também um grande abraço para as polícias que trabalham aqui neste posto, que também têm um trabalho, um sorriso, segurança, também para toda a gente nos via os vídeos, que está claro aqui. E embaixo o Porto está muito bonito. E aqui temos um hotel. Aqui temos então o Castelo, o Porto e também o Aquário. Restaurante ou até a Água Natura. A melhor sogra do mundo é a sogra do marido dela. Mas quem é que adivinha quem é? A melhor que é a mãe dela. Ai ai, as ricas sogras não fazem mal a ninguém, só é muito feliz aquele que não a tem. Ai ai, as ricas sogras não fazem mal a ninguém. Só é muito feliz aquele que não a tem. Ai ai, as ricas sogras não fazem mal a ninguém. Espeta, é claro, aqui a música dos vintos do Norte dedicada às sogras. Espeta, é claro, aqui então um jardenzinho ali muito bonito. A música é daquela que a gente gostava mais que é o bacalhau, não é? Durante o dia temos cá muita gente, à noite é assim. Temos que ir ao restaurante Lorca, também temos o Salgueiros, Conchita. Agora à noite já sabemos que é assim, tá? Estrela do Norte. Também temos aqui o Rua do Pés. O que é de onde que se passa? Restaurantes e hotéis e tudo, portugueses tamalhau, modernos, que é muito bom. Vamos lá. Para o Norte. É, para aqui o Tivado. O que eu estou marcando em volta dele é que é o amanhecer, é verdade. Então fica aqui a nossa visita ao Porto Manejo, espero que venha gostado deste vídeo. Quanto mais cores diferenciadas tivemos no Onde mais bonito é, aqui é a prova disso. Esta rotunda dedicada aos pescadores está muito bonita. Então e cá vamos nós, e até a próxima, Porto Manejo, muito obrigado a todos pelo vídeo, bem haja. Ora é bem haja, vejam lá como está bonito, aqui é eu, frente do mar Porto Manejo, o Porto, o Porto Piscatório. E realmente um pouco também o centro desta velha para todos vós, com as imagens espetaculares. Bem haja. Um bom 2022, que este 2021 está quase acabando, e pronto. É a costa norte à noite, nem vemos luz a quase nenhum, mas lá as estrelas têm. Até a próxima, até ao próximo vídeo, e um bem haja para todos. Um grande abraço, do coração. Partilhem o meu vídeo. Se querem subscrever o canal, subscrevam. E muito obrigado a todos. Tchau, tchau.